Porra! Começou mais uma dose, uma história, o quadro de mais sucesso e mais copiado da América Latina e no Brasil, tá? Hoje nós temos aqui, não temos Louro José, nós não temos marionete, temos nada. Eu contratei um Noia pra ficar aqui comentando. Uau, uau! Se você me incomodar eu vou fechar, pô. Eu não tô gostando da caixa. Tá bom. Se acalma. Hoje nós vamos conversar aqui nós só traz convidados que sejam interessantes. Só coisa boa, só coisa boa. Fala em alto pra sair do microfone. Só coisa boa, você só chama gente interessante. Exatamente! Hoje é comediante, produtor e faz turnê pelo sul do Brasil inteiro. Ele que foi preso mais de 480 vezes. Só coisa boa! Anderson Furlan, senhoras e senhores! Como é que tu apresenta um marginal desse assim? Vai tomar no... Ó, o Anderson eu pedi pra tu... Bota sua mão pra baixo. Sua mão não aparece. Só eu que mando dessa porra aqui. Ó, Anderson eu pedi pra tu... Pra tomar... Whisky. Whisky. Red Lebo. Red quê? Lebo. Espere pra nós brindar, porra. Tá cheirando, senhoras. Carai. Prisioneiro de Azkaban. Eu podia participar. Eu queria participar. Brinde aí, ó. Brinde aí, ó. Você vai comprar jamais. Gostar é falando. Poxa. Um bebê, eu não tô bebendo esse não. Beba a tua. Beba a tua. Beba a tua. Bebe. Tá com medo de... Bebe. Uau, uau. Tá bom! Isso é caro! Anderson Furlan. O Anderson Furlan é uma amiga há muitos anos. Comediante aqui em Curitiba. Anderson. Quando você decidiu ser comediante? Eu... Acho que eu decidia ser comediante mesmo. Acho que desde os... Sete anos de idade. Mas sem ter o entendimento que eu ia fazer stand-up. Queria fazer teatro. Queria fazer outras coisas. Depois o Caminho veio trazendo pra stand-up. Mas aí com vinte e nove anos de idade. Hoje eu tô com trinta e quatro. Foi o Caminho da preguiça. Foi o Caminho da preguiça isso aí. Ó, você incomodou, não vai fechar a porta, tá? Isso aqui é só um aviso. Você incomodou, não vai fechar a porta. É porque eu tava aqui. Eu escutei o cara falando a parada. Eu me dispõe. Fale alto pra sair do microfone. Você também. Que microfone ruim do cão dele. Aí, meu amigo. Uau, uau. Oxe, meu irmão. Antes foi presidi... Antes o que é que não sabe, ele é ex-presidiário, né? Olha, que igualidade incrível. Isso é um... Isso é um adjetivo, um adjetivo. Não tem vergonha de vir aqui se apresentar não, doidinho? Hoje não. Hoje a gente tá de boa. Ex... Ex e atual comediante. Não, o presidiário, quer dizer. É o comediante, né? Mas já... Ó. Oi. O homem só metadinha. Eu não vou dizer uma coisa pra você. Na moral, deixa eu dar uma causa aqui. Eu, sinceramente, eu tô gostando mesmo. Eu tô gostando dessa bagulha. Mas, rapaziada, é o seguinte. Você tem que tomar cuidado com quem você chama pras paradas que você quer fazer com a gente, os dois. Não se liga na parada, meu irmão. Fala pra mim o que ele fez. Esse cara daqui pelo efeito... Ele vai contar agora. Preso a primeira vez em quantos anos? Foi preso a primeira vez ali com 19 anos de idade. Não mentira, 18. 18 anos já. Olha que beleza. Eu só compreendo. Isso é uma pessoa. Você pode se assentar mais pra lá? Você sempre mais pra lá? Não, deixa comigo pra não sair do quadro, porra. Foi preso com 18 anos, Anderson. E aí, mas o que que tu fez pra ser preso? Eu sei que você tava trabalhando. É recepitação de carga. É recepitação de carga. Os outros roubavam a carga, a gente comprava a carga e distribuía pra galera mais pobre. Eu não vou participar disso aqui, não. Você vai, filho. Essas camisetas que vocês compram aí, Lacoste, essas coisinhas assim, é tudo mais vendia. Olha o que esse filho da puta... Roubava e vendia também. Não tá falando mal do Lacoste. Esse aqui comia cu de viado pra ganhar Lacoste. O viado original era? É um viado sentado ali, que você sabe lá, John Villa ali, ó. O viado tá achando graça agora. Você tá misturando pau com cacete. Você queria comer o cu do gordo ali pra ganhar Lacoste falsificada. Eu não queria comer nada. O que esse é, Lacoste? Estefani, não é... Não tem nem uma lagart... Não é nem um caranguejo. É um lagartuxa. Quer me dar a camisa, sua missa? Me dê por um pantalapomba. Tá bom. Você foi conhecido com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Rapaz, você... Quem é você pra falar dos outros? Não estamos aqui pra julgar ninguém, cara? Quem é você pra julgar alguém, porra? Licença. Vai, conversa aí. Conversa aí. Conversa aí. Com 18 anos. Com 18 anos de idade... Recept um cago. Matrão. Receptação de cago. Você tá com a porta fechada. Você não pode falar não, porra. Você tá com a porta fechada, caralho. Quer saber falar em entrevista dele? Arrocha aí, Doudini. Aí trouxe qualidade. Puta aí o que é que tu fala aí, Doudini. Vou falar pra você não chamar essas pessoas. Mas não tem outro convidado, porra. Eu só conheço esse tipo de gente, caralho. Tá bom. Vamos terminar essa merda e vamos selecionar outras pessoas. Tá. É receptação de cago roubado, mas nem sempre a gente viveu coisa boa. Tinha a ver que era carro também. Celta. Aí tu foi presa onde? Lá no Mato Grosso. Como é que você foi preso? Chegou a polícia mão na cabeça vagabundo ou mão na cabeça trabalhador? Rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós tava num rolê assim, numa festa assim... Licença, licença. Eu queria falar só uma coisa, me perdoe. É porque eu conheço de abordagem. Aham. Eu conheço de abordagem. Você não tem mão não. Você é sem mão. Desculpa. Tá. Eu tenho que ter abordagem. Conheço. Diga da tua voz. E aí o que aconteceu? Isso era por volta das 5 horas da manhã? Nós tínhamos terminado de chegar em casa. Aí cheguei em casa. Olha o bicho do quadro. Faz muito tempo que eu tô aqui sem beber nada. E eu quero beber uma cerveja daquela boa da Azuzinha. Do de rico. Cerveja de rico. Uau, uau. Não beba muito não que você é cara. E aí você foi preso... E aí tava dentro de casa. Tinha que terminar. Vão colocar pra dentro de casa. E botou aquele tanto de polícia lá dentro. Era moto, era rocão, era o caralho. E aí você falou. Falou mão na cabeça. Tapa na cara. Padrão. Padrão, né? Uma abordagem padrão. Soco no rio. Aí algemar o primeiro. Aí depois de dois dias... Meu amigo, deixa o cara contar a história dele, rapaz. Depois de dois dias eu vim ficar sabendo porque eu tava preso, né? Aí era... Por quanto tempo você ficou preso lá? A primeira vez que eu fiquei, eu fiquei 15 dias. Aonde? Lá no Mato Grosso. Cidade Campo no outro esclarecia isso. É... Como é que é lá dentro? Rapaz. Lá no atendimento era, né? Era bom. Era três refeições por dia, pontualmente ali. Vigilância 24 horas. Não sabe como é que é, né? Não sabe como é que é, né? A vigilância. Tu é bandido. Tu sabe, né, ladrão? Mas assim... Não é nada disso, senhor, senhor. Não! Na moral, meu irmão, não tô querendo tirar você pra nadinha, não. É porque é complicado a gente viver aqui nessa terra. Tu... Como é que era a tua vida na cadeia, doidinho? Pode olhar pra mim que eu tô medo de você, não, seu misérico. Você é polícia, é... Mas eu não gosto. Era três refeições por dia, pontualmente. Café da manhã... Tu trabalhando, tu come três vezes no dia? Fecha a caixa. A vez não como uma. E aí? Só quero dizer, a primeira vez assim, a primeira vez assim, foi osso. Porque, tipo, é... Apesar da malandragem, né? Eu tinha 18 anos de idade, cabaço e tudo. Vindo de cidade pequena, não que o Campo Novo fosse uma cidade tão grande. Mas aí, quando caiu lá dentro lá, o negócio era feio, entendeu? Ela... Sei lá, tipo... A cela cabia... Eu não tô reclamando do espaço, não. Mas a cela cabia, sei lá... Tu não pode reclamar de nada, não, bolo. Cabiam umas 15 pessoas e tinha umas 60 lá dentro, sabe? Aí era um furdunço, sabe? Era um furdunço lá dentro lá. E eu era meio que um... Você sabia disso, velho! Eu era meio que um zero à esquerda lá dentro. Eu não fumava, eu não usava droga... Mentira! Só roubava mesmo! Só roubava mesmo! Olha que beleza! Isso é um anjo! Ele não fazia nada, só roubava! E aí tem que se virar lá dentro, como você pode, né? É, tem, né? Se virar... Quanto tempo você puxou de cana? Cara, eu fui preso quatro vezes. Era um time de ter preso até agora, filha! Graças a Deus! Você... Você não fica se metendo na conversa, né? Espere que acaba o assunto. Eu tô tentando me controlar, mas o cara vem meter a mola aqui, dizendo que meteu a mola em geral, roubou geral e como entrevei no dia. Que viagem é essa, rapaz? Caraca! Como entrevei por dia na porra do presídio? Eu? Você tá preso numa caixa? E tá falando do rapaz que tava preso? Uau, uau! Eu não fiz almoção hoje! Eu queria beber uma coladinha! Rapaz, é um caralho, Rubi. Nem relógio trabalha de graça! E aí, Anderson? E aí? Tipo assim, era complicado, né? Tipo assim, o dia a dia lá dentro, pra quem não tinha, né? Porque eu achava que eu nunca ia ser preso na vida, né? Achei que eu ia entrar no mundo do crime... A conta que tu ficou preso na primeira vez? A primeira vez foi 15 dias, e o máximo que eu fiquei preso foi 3 meses. O máximo, né? Dessas 4 vezes que eu fui parar lá dentro lá... Que ladrão safado mesmo, senhor! Rapaz, você saca! Só um pouquinho só! Calma só um pouquinho que eu tô regenerado, pô! Não tem ex-crente, não tem ex-corro, não tem ex-viado, então... Ex-viado, você saca! É porque o que tá me incomodando é que ele tá achando interessante, meu irmão! Mas ele é entrevistado! Nós só chamamos ele porque ele até foi preso! Exato! Você me falou que ia chamar essa desgrata! Mas e você? Você é a marioneta da porra do programa! Eu não quero saber! Eu não me aguento! O doidinho aqui ladrão desse tirando onda e fiquei preso com a minha 3 meses! Escuta! Tá mamando a pumba do jumento, rapaz! Vê essa porra da sapatinha! Eita cara do chato da porra, meu irmão! Eu vou... Puta que pariu! Ó! Eu vou ficar aqui! Escuta! Giro! Ah... E aí você foi solto? Eu fui solto! E aí foi fazer o que? Foi trabalhar? Não! Foi... Porque daí tinha o prejuízo, né! Da primeira, né! Uauuau! Aí toda vez que você é preso da primeira vez... Eu tô achando que tu tá certo! Eu tô achando que tu tá certo! Mas lá, mas... Eu te amo! Você vai entender o que eu quero dizer, meu amigo! Marginal! Mas eu deixo de falar uma coisa pra vocês... Tu vai falar o quê, Luiz? Não... Os melhores profissionais já foram presos! Os melhores? Por exemplo, o melhor presidente... Não. Nelson Mandela. Não, pera aí. Que preparação do trabalho. Ele tá se incomodando a Mestre Mandela. Ele tá se comparando a Nelson Mandela. Tá, carilhão! Não, você se acalma. Ei, você não tem braço. Chamou outro convidado, vai embora. Quer ver? Esse bicho é ladrão, irmão. Melhor jogador de futebol. Já foi preso. Ronaldinho Gaúcho. É verdade. Mandela e Ronaldinho Gaúcho. Ai, que desgraça. Fecha, fecha, fecha. Melhor empresário. Eu não quero participar. Eu não vou participar. Tá bom. Faz as comparações, seu filho de rapaz. Ei, esse cara é bandido. Ele vai te dar um tido dele nessa caixa aí. Você se acalma. Olha, meu irmão. Vai viver com a minha luta e morrer com a minha crita. Fala, filho de rapaz que eu fiz isso. E lá dentro não tem como, né? Eu que entrei ali com roubo de carga ali, você aprende tudo quanto é tipo de coisa que não presta. Mas é porque você entrou bem inocente. Se acalma, meu irmão. Entrou inocente. Ladrão de carga. Aí você... Calma. Deixa eu falar aqui, rapaz. Desculpa. Tá bom, eu entendi. Você não sacaria, rapaz. Desculpa, eu vou ficar na minha, fecha. Desculpa. Tu foi preso... Tu entrou ladrão de carga. Eu saí o quê? Eu saí formado em tudo que eu quisesse. Eu aprendi... Eu vou viver isso aqui, mas não! Vai danar pra lá! Fique distraça! E lá dentro, lá dentro você aprende a ser empreendedor. Me xingar a cara da boca cheia. Eu saí formado pela cadeia. Meta a marcha! Eu era, cara! Eu lá dentro da cadeia, pra poder me salvar, eu era o cara que fazia as cachaças lá. E como é que faz cachaça pra vocês? Rapaz, quando eu cheguei lá, eles faziam o método... Aquele método tradicional, né? Que daí pegava toda a casca da fruta, aí pegava a fruta, aí fermentava tudo. Olha! A fruta, que fruta! É, a fruta, é laranja, banana, casca de tudo quanto certo coisa aqui. E na cadeia? Sabe fazer cachaça? Tu sabe fazer cachaça? Eu nunca comi cadeia, não, meu irmão. Não, não que esteja divulgado. É. Aí, o que que acontece? Aí, tipo assim, eu cheguei lá, eu precisava me enturmar, entendeu? E aí, do lado do nosso presídio masculino, tinha o presídio feminino, né? E aí, tipo, demorava, tipo, cerca de vinte dias pra você poder fabricar... Licença, eu queria só o que eu queria. Pra você fabricar a cachaça. Então, demorava muito tempo. E isso, se os guardas não pegassem, a polícia não embocassem, não achasse alambique. E aí, eu falei... Um alambique dentro do Brasil! Tinha um alambique lá dentro, lá. E aí, eu lembro do meu tio. Aí, eu lembro do meu tio, que o meu tio, no final do tio meu, ele bebia álcool de poxa de gasolina, bebia o cara, bebia perfume. E aí, eu fiquei, pô, eu não tinha moral lá dentro, lá. Eu era um Zé na esquerda. Eu não fumava, eu não usava nada. Então, pra eles, eu não era interessante, porque eu não dava dinheiro pra eles. Então, eu falei, então, vou virar ali de Zé. Ninguém, ah, o dono da porra toda. A desculpa do aleijado é a muleta! Aí, eu comecei a... E a sua foi esse moída aí, pra meter a mão, ela foi o ladrão! Esse cabelo ladrão, meu irmão! Tava lá dentro, porra! Você também já roubou! Eu sei! Você roubava da sua mãe pra fumar, cara! Mas a mamãe deixava, a mamãe deixava! E aí, eu comecei a fazer cachaça lá dentro com um produto muito simples, que era acetona. Nós fazia cachaça de acetona... Ah, então, e acetona? Acetona... Porque daí tinha um presídio feminino, e aí podia entrar caixa de acetona pro presídio feminino, e eu comprava das meninas e trazia pro nosso lá. Olha o nível dos nossos entrevistados! Inclusive... Tu misturava acetona com quem, rapaz? Com tanque! Ah! Fecha, 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 fecha! Traz aí pra mim! Traz aí pra mim! Eu vou mostrar, vou mostrar que é ao vivo aqui, não é bom trovar... Caralho! Como que é a acetona, como é que nós fazia lá dentro? Derramou o uísque! Ele tá bebendo acetona, faz aqui! Imagina o uísque! Essa aqui, ó! Essa aqui era a nossa receita... Gente, a acetona mesmo! Não, não, não! Tira esse cara daqui, meu irmão! Isso aí é o quê? Essa é a acetona, né? Caralho! Cheira, pará! Não, o sangue de Jesus tem poder! Manda ele pra lá! Não, não! Vai se embora, doidinho! Você é marginal mesmo! Coxa a cabeça aqui! Ele é bandido mesmo! Acetona! Ó, mas quantos ml vai de acetona? Não, eu vou fazer a medida certinha aqui! Tá, quantos ml vai? Aí, nessa daí... Ele não sabe não! Ele é alfabeto, misericórdia! É que isso aqui é a 100 e a 200 de água! Pra cada 100 de ml e mais um supinho de trão! E como é que tu sabe que tu botar 100 aí, desgraça? Bota essa miséria perto do meu oi! Bota pra lá! Agora é no oi! Ele falou que agora dá medida no oi! E como é que tu achava? Eu sou louco, mas não sou tão louco, não! Isso não é loucura! Olha, o cara tá misturando com suco de uva! Vai ficar bom que sou um crudo! Bate, bate, bate! O que que é essa porra? É onde dá pra caixa que a caixa bebe! Meu nome agora é a caixa bebe! Mais suco de uva! É que lá dentro era tangue! Aqui nós não tem tangue! Onde é que tu achava água com gás no presídio? Não, era água normal! Mas aqui agora o tempo mudou, né? A favela venceu, agora é água com gás! A favela fez o quê? Olha aqui, ó! Daqui! Beba mais, não! Deixa ele beber! Beba! Ih, desgraça nenhuma! Isso aqui tem acetona! Vá simbora! Vai ficar, vai eu quero! Bebe caixa! Minha caixa tá preparada! Caralho! Tchau família! Eu gosto de vocês! Bebe lá caixa! Eu quero que todo mundo saiba que eu... Baixa a mão, cara! A caixa não tem mão! Pera, isso é uma desgraça! Eu gostei! Não! Eu gostei! Cada um tem seus gostos, perrengão! Vou meter a caixa na boca aqui! Isso aí é a cachaça da cadeia isso aqui, ó! Eu como cadeia tranquila! Eu falei! Eu falei! Que tipo de pessoa os bandidos não gostam da cadeia antes? Talarico, Jack... Sabe o que é Jack, né? Jack é estrupador, não tem vez lá não, né? Ela entrou! E aquele negócio que passa na televisão mesmo! É cabo de vassoura, é soco no rim, é não sei o que! É cacete! É cacete! Tá cheio de cabaré por aí! Entendeu? Eu vi um caba hoje vendendo um negócio de botador! Desculpa! Cabra que bate em mulher também, não tem muita moral lá dentro lá! Eles falam o matador de prequito, matador de viceta, não tem muita coisa lá dentro! Mas os cara não judia, entendeu? Não é aquela coisa assim! E tu rola tu na cadeia? É demais! Demais! Eu ia gostar! Mas tudo assim mais no escondido, não é tão assim... A torta é direita assim não! Eu tô ligado, eu tô ligado! Tem uns caras assim que daí eles dão um jeitinho lá, né? Na hora do banho de sol, não quer sair pro banho de sol, você pode saber que o cara tá lá dentro! Porque o cara fica preso 24 horas lá dentro lá! Aí de repente no banho de sol o cara não quer sair e fica mais um amigo, vai jogar truco! Só copo, sete copos e pau lá dentro! Porque daí na hora do banho de sol quem não sai, não sai! Não pode mais sair, entendeu? Então fica uma hora lá dentro lá, só poupando, tamba e tamba! Me pomba, então me pomba! Porque você tava lá, você falou um negócio... Tu levou a se pomba lá, negão? Rapaz, você acalma! Você acalma! Você pode fechar! Talvez você falou um negóciozinho e a mais falta na vida que você tava preso, o que que é? Eu fiquei chocado! É, é! É porque é tipo assim, lá dentro por mais que a gente brinque, a gente fala, as loucuragens... E eu não sou hipócrita não, eu fui parar lá dentro porque eu mereci mesmo! Eu fiz merda e eu fui parar lá dentro lá! Não, você é bom porque você é bom! Mas aí quando você chega lá dentro lá, cara... Lá de fato é onde você chora e a mãe não vê, cara! É feio! E aí tipo... Vem pra lá, vem pra lá! Como eu não usava droga, como eu não... Se amortrava! Se amortrava! Lá dentro não tem droga, mas se tivesse eu não usaria! Não que lá dentro tenha droga! Acabou! Fica... Chega! Pra mim chega! Porra, meu! Eu ficava brisado nas gramas, assim, pra mim... Eu queria ver a grama, eu jogava futebol, então tipo... E aí lá tinha uma rede de esgoto, aí na hora do banho de sol eu ficava lá naquele caninho lá da rede de esgoto porque daí de lá dava pra ver um outro pedaço do outro pátio e tinha grama. E aí o vento batia, porque lá dentro você só vê cimento e não tem mais nada, né cara? E tu queria ver o quê lá dentro? Eu queria ver a grama que tava lá fora lá, porque tipo, era o máximo que você sentia de liberdade dentro de um lugar daquele ali, né? Então você olhava assim, no cano, eu via aquela grama e ficava pensando... Porra, eu podia tá lá fora, né? Pisando na grama, né? É! O robô não caga, queria tá sozinho! Ai, filho, uma puta, velho! Eu quero ir embora, filho! É preconceituoso! Tá com a misé, ele tava roubando um carga de carro e queria tá sozinho! Fecha essa merda! Fecha essa merda! Eu quero me controlar! Ah, o sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Deus vale te libertar, seu pão! Deus é pão! Mas é, mas é uma coisa que de fato eu sempre pegava assim, sabe? Por que que você roubava? Quem não presta! Eu sei, pá, que eu não presta! Não, não presta! Eu me perdoe, eu tô participando da conversa aqui! É, você, cara, eu tenho que conversar com entrevistado! Fecha essa desgraça que eu vou ficar calado! Você... Mas eu não ia aguentar, eu meto a mão ali doidinho! Roubar por causa de quê? Por precisão ou por safadeza? Era por dinheiro mesmo! Por precisão mesmo! Por safadeza? Por safadeza, safadeza! É porque eu tive... Eu não reclamo de nada, não! Eu tive uma infância muito bacana! A gente não tinha aquela fartura, mas a educação vem do pai e da mãe, mas mesmo assim... Eu cheguei lá na cidade lá e aí, tipo... Teve tudo e virou ladrão, não foi? Ó, adoradão, né? Como ele já tô sentindo? Exatamente! Ele é ex-ladrão! É ladrão! Peraí, a gente tá aqui conversando... De um calma que veio dizer que é ladrão! Mas ele tá falando... Você quer que eu diga o que ele fez? Tem valor? Fecha a caixa? Mas roubarra de safadeza, velho! Não, roubarra de safadeza, na época assim... E era muito dinheiro, cara! Era uma época que o salário mínimo era... Quanto você roubou? Mais com 50? Deixa eu te falar uma coisa pra você! O primeiro roubo que eu fui participar... Na primeira vez assim, deu 5.800 reais! Isso eu lembro até hoje! Eu lembro até hoje! O salário mínimo era em torno de 380 reais! Sim, tadinho! Eu liguei pra minha mãe... Eu fui lá... Vai pra mãe! Isso é uma verda de... Ô, meu irmão! Eu liguei pra minha mãe e falei assim... Mãe, sabe aquele jogo de panela com o tempo de vidro que a senhora quer? É! Eu vou mandar pra senhora! Ih! Um minuto! Só um segundinho! Você não tem mão, não! Ela aceitou, filho? Ela não sabia do que era, senão ela não tinha aceitado não! Minha mãe... Defendendo aquela rapariga! Defendendo aquela rapariga! Defendendo aquela rapariga! Eu posso beber um pouquinho daquele negócio que ele fez? Da cadeia? Gostou, né, Rogério? Ei, sabe... Ei, tudo bem! Eu vou dizer uma coisa só um pouquinho... Você não tem mão, não? Desculpa! Você é um marginal safado! A sua mãe também tem um bocado de culpa aí, entendeu? Na moral, viu? Tá ligado? A sua mãe é de muita... Agora a sua cachaça é incrível, velho! Caralho! Trombadinho! Mas ela só tá reabilitada faz quanto tempo antes? Ixi! Mais de 14 anos! Mais de 14 anos, mas nem por isso no equilíbrio, né? Teve... De um ano e meio atrás eu fui confundido, né? Com outro... Pô, mas deixa eu... Deixa eu... Peraí! Deixa eu cortar! Você precisa me treinar pra me controlar! Não precisa de controle! Tu tá junto, é desgraçado! Peraí, deixa eu cortar! Aí, um ano e meio atrás, ele... Isso é um filho da puta! Não! Eu tava indo fazer um show, né? Calma, calma, calma! Exercício de respiração para todos! Respuxem e... Não! Ei, porra! Essa desgraça não tá reabilitada, não! Isso vai ficar pra parte 2 do vídeo, tá bom? Porque tá ficando muito longo... Fica mesmo! Fica mesmo! Melhora as pessoas! Você não quer que ele venha na segunda parte? Você não quer que ele venha? É melhor tu não deixar eu vir mesmo, não! Eu não preciso vir, não! Não quero, não! Você não tem mão, não! Olha, meu irmão! Na moral, eu vou falar com você! Eu não tenho medo de você, não, doido! Tá ligado? Ele é marginal, velho! Eu sei onde você mora, tá? Eu tô preocupado que isso é o crã! Essa parte você foi preso de novo, vai ficar pra segunda parte que eu... Não é que eu tava envolvido, mas eu já ia tirar o rosto da cadeia, porque é meu amigo! Exatamente! Você é bom, ele não presta! Arroba... Arroba Anderson Furlan... Por favor, me convide aí pros podcasts aí, a gente vai colocar o nome da nossa história, levar a nossa cachaça aí, contrate o nosso show e vamos embora! O crime não compensa é o nome do meu solo! Arroba Anderson... Compensa mesmo, não, que ele não tem nada! Arroba Anderson Furlan! Tá! Obrigado aos fandosos do História! Até a próxima! Tchau, tchau!